Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou bem, feliz. Olhe, gente, o presente que eu ganhei ontem. É um coração, uma pedra ametista, né? Os detalhes são em ouro, né? Aqui tem alguns brilhantes e ametista. Eu amei, eu amei. Há umas semanas atrás, a Sara Zad tinha feito... A gente estava conversando, ela foi tirando umas cartas para mim e ela disse que eu deveria usar como proteção a pedra ametista. E eu pensei, nossa, eu tenho tudo, tanta pedra, inclusive nesses quatro bonequinhos, os olhos são de diamantes. Meus filhos, quando eu fiz 50 anos, já faz alguns anos atrás, mandaram colocar diamantes negros da menininha, né? Que é a falecida da minha filha, no coraçãozinho e dos meninos, os três irmãos. Eles mandaram colocar... Isso foi na Turquia, eu viajei com eles de férias por aí. E lá na Turquia, eles mandaram colocar os olhinhos dos bonecos de diamantes negros. Eu tenho muita coisa com diamante, aliança... Essa aqui não. Mas aqui... Tem muita coisa... Eu amo pedra. Esse relógio todo de pedra, tem um outro que é todo de pedra. Eu tenho muitos colares de pedra, mas eu não... Engraçado. Eu tenho aqui um outro colar que tem dois... Enfim, eu pensei, eu vou... E ontem eu ganhei do presente de colar. Ah, eu amei. Obrigada, obrigada, obrigada. A pessoa sabe quem é e sabe que eu tô agradecendo. Enfim, tô feliz da vida. Mas muita gente tem me perguntado sobre a lei da atração. Como funciona, na verdade, a lei da atração? Como faz? É simples. Ontem eu falei pro meu amor, eu estou no capítulo 127. De um projeto, de um sonho. Que tá começando a cada vez chegar mais perto que vou realizar, né? E assim, falando financeiramente, é o meu maior projeto que eu tenho, tá? E eu quero... E eu falei, sonha comigo nos próximos capítulos. É um sonho a dois. E eu sei que vai se realizar. Então, todas as noites, antes de dormir, eu faço a minha oração habitual. E eu sonho mais uns trechinhos. Então, imagina assim, mais um tanto sonho. Aí, o capítulo... Hoje à noite eu vou... Agora eu tô no capítulo 131 já, tá? Eu ontem sonhei bastante acordada. Porque eu tava sem sono, fiquei deitada imaginando. E dando sequência onde eu tinha parado no dia anterior. O que nós faríamos, né? Enfim. Ai, meu Deus, você é tão bom. E o que eu quero dizer pra vocês... Vocês imaginam algo bem grande que vocês queiram. Não qualquer coisinha. Algo grande. E vocês começam do capítulo 1. Imaginam vocês como se aquilo fosse uma novela. Mas vocês realmente vivendo aquilo, sabe? Por exemplo... Eu sempre dou um... Um exemplo. Todo mundo quer casar, quer ter um grande parceiro. Ou uma grande parceira na vida. Então, eu digo assim... Se imagine. Se imagine. Você tá namorando. Ou você... Mesmo que você não tenha ninguém. Ou você tenha alguém em vista. Vai vivendo como se aquilo já estivesse acontecendo. Todas as noites antes de dormir. Até você pegar no sono, sabe? Isso vai... Quando você dorme... O teu inconsciente continua construindo aquilo, sabe? E tudo aquilo que a gente tem no inconsciente acaba se transformando realidade... Se materializando no consciente. De verdade. De verdade. Por isso... É tão simples a lei da atração. Eu sempre digo... Na lei da atração, nunca pense... Ai, meu Deus. E se não der certo, será que eu não vou me decepcionar? Será que realmente acontece? Não dê oportunidade pra esse tipo de pensamento. Porque você vai estar anulando aquele... Ah, você já sonhou um tantão. Mas uma coisa negativa pode sabotar tudo aquilo. Então, simplesmente siga o teu sonho. É aquilo que você vai viver. Viva cada momento. Usufrua de cada momento. Aproveite cada momento e viva aquilo. E siga. Sempre em frente, tá? E não pare nunca. E quando você menos esperar, você vai realmente no teu dia a dia estar vivendo aquilo. É verdade, gente. Eu já... Eu já... Eu vivo tanta coisa. Tudo aquilo que eu já vivi no mundo de sonhos, eu consigo... Eu vejo se materializando. Isso é a lei da atração. É assim que ela funciona. É ter 100% certeza que aquilo que você sonha, em todos os detalhes, com toda a emoção... Se às vezes no teu sonho, inclusive, é necessário chorar, você vai chorar porque é necessário. Mas procure sempre ser feliz. Procure sempre viver coisas boas. Agradecer tudo aquilo. E você vai ver. Você não vai se decepcionar. Ontem uma amiga... Essa semana eu já citei aqui da lei da atração. Ai... Um sonho... Uma moça da Dinamarca que queria muito casar. Eu ajudei ela nas terapias de como... E aquilo se realizou. E ontem de manhã, eu tava aqui. Uma amiga minha que tá na Alemanha me ligou. E disse... Ai, Cristal, sei. Eu tô quase desistindo. Falei... Não faça isso. Quando eu tava... Vocês viram no vídeo de ontem? Eu tava... Eu tava... Saltou... No segundo montinho, saltou uma carta. Que eu estava falando do arriscar, do ir, do tentar. Do nunca... Né? Alguma coisa assim, não lembro. E eu falei pra ela... É... Ah, era... Era... Eu lembro que a carta de energia tinha saído a carta do louco. E na tiragem tinha saído a carta dos dados. Ou seja, arrisque-se. Seja doido. Vá, faça. E eu falei pra ela... Manda uma mensagem pra ele. Tava um brigado já aí umas três semanas que eu não tinha notícia da pessoa, né? Eu falei pra ela... Manda um... Fala um hello, né? E ela... Ai, meu Deus. Eu falei... Fala aí. Agora. E ela mandou um hello pra ele. Daí a pouco... Ela conversando comigo... Ele respondeu. Aí... Ela disse assim... Ele respondeu... Hello. How are you? Oi, como é que você está? Que que eu faço agora? Eu falei... Ah, diga que você está bem, mas que você está com... Saudades. Ai, meu Deus. Não tenho coragem. Fala. Fala. E ela foi lá e digitou assim... I'm fine. And you... I miss you. E... Paf. Mandou. Ela falou... Jesus. Eu vou me... Agora eu estou lascada. Cristal. Eu fiz uma coisa que eu jamais faria. Isso é muito... Isso não faz... Não. Eu não sou assim. Eu falei... Calma. Ele vai responder. Sabe que ele respondeu de volta? Eu também. Eu também estou com saudades. Gente. Pensa na felicidade da minha amiga. Ficou feliz, feliz, feliz o dia inteiro. Ontem à noite eu estava conversando com ela. Ela ainda estava cantorolando. Era quase meia-noite. Para vocês terem ideia. Fiquei tão feliz. Então eu tenho certeza absoluta que tudo aquilo que você faz dentro da lei da atração, você tem de volta. Porque ela estava até desistindo. Porque ela falou... Cristal. Eu faço a lei da atração, mas não funciona. Eu falei... Funciona. Faz. Vai. Arrisque. Se não arriscar, um não você já tem. Um sim você pode ganhar. Certo? Cristal. Nossa, como você fala. Bom, vamos lá. No tema de hoje, é um tema que eu já fiz, mas eu vou fazer com novas energias. Vou refazer a pedido de várias pessoas que têm me pedido. Amor online. Ele pode se transformar numa realidade? Claro que sim, faça a lei da atração, porque não acabei de falar. Não, mas é sério. Porque às vezes as pessoas se envolvem, conhecem pessoas online e acabam... Eu também conheci meu marido online, sabia? Eu já contei essa história, não vou repetir. Muitas vezes as mulheres, principalmente a mulher que é mais fraca nessa história, acaba se envolvendo online com pessoas de países um tanto perigosos, como Síria, países... Eu não posso estar citando certas palavras aqui, certas coisas, senão o YouTube me poda. Mas é muito perigoso. Esses homens acabam pedindo dinheiro, dizendo que estão lá, que são refugiados, que não conseguem, que não sei o quê, que foram presos, que foram a trabalho. Eu canso de ver esse tipo de coisa. Gente, não acredito, isso é mentira. Quem vai a trabalho para a guerra, os países... Por exemplo, eu vejo muito caso de pessoas que dizem Ah, eu sou soldada americana, estou preso aqui, tenho que pagar tantos mil dólares para poder sair. Pelo amor de Deus, me ajude com 200 dólares, me ajude com 300 dólares. E a pessoa vai lá e envia o dinheiro. Mentira. Pelo amor de Deus, não caiam nessa. Isso virou moda. Isso é mentira. Isso não existe. Quem está fazendo isso, muito provavelmente... Não, claro que não está lá nos países em guerra. Pessoa que faz isso... Tem uma máfia muito grande no continente africano, que faz isso. Diz que está em guerra, não sei aonde. Outro dia pegaram uma quadrilha na Suíça, tá? Prestem muita atenção. Os caras estavam na Suíça dizendo que estavam... Que estavam... Que tinham sido sequestrados e estavam... Não lembro em que país e que tinham que pagar tantos mil. Estavam pedindo ajuda. E a pessoa estava... Me pediu dinheiro também, numa campanha, pedindo ajuda para tirar o amor da vida dela, da prisão que estava... Que tinha sido sequestrado. Porque ele foi para lá em missão de guerra. Mentira. Se ele tivesse sido sequestrado, os Estados Unidos já teriam deixado que se lascar. Se eu tivesse pago o resgate, eles têm dinheiro. Eles não... Não. De jeito nenhum. Entendeu? Então, não acreditem. Quando alguém que vocês conhecem online... Começar a pedir dinheiro, sai fora. Pelo amor de Deus. Isso é mentira. Porque ninguém vai para a guerra. Ninguém vai a trabalho para lugar nenhum. E o patrão, o governo responsável, larga a pessoa lá sem dinheiro. Não acreditem. É perigoso. É mentira. E o pior, vocês não sabem. Às vezes, vocês podem... O IP do computador de vocês pode estar sendo hackeado e usado em atos terrorísticos e coisas assim. E vocês vão se envolver em coisas que vocês não têm nada a ver. Tomem muito cuidado. Pelo amor de Deus, tá? E sempre que vocês conhecerem alguém online... Precavinam-se de que essa pessoa... Faz essa pessoa... Você vai encontrar alguém que você conheceu online. Vê se essa pessoa... Pede para essa pessoa filmar o ambiente que ela está. Mostrar pessoas que estão com ela. Onde ela convive. Não conheçam alguém e vão ao encontro. Vão viajar, conhecer alguém desconhecido. De alguém que vocês estavam falando só assim na câmera, num lugar neutro. Pede para essa pessoa que você quer ver. Sabe? Seja esperto. Não confie não, tá? Pelo amor de Deus. Eu quero vocês todos os dias aqui. Não quero você. Porque a gente vê muita história de gente que foi encontrar alguém e não voltou nunca mais, né? Então, por favor. Tomem muito cuidado. É muito perigoso, tá? Vamos lá? Então, vamos aos três montinhos. Eu vou baixar a câmera. Nós vamos fazer três montinhos. Vamos perguntar o baralho. Vocês conheceram alguém online? E se essa pessoa realmente ama vocês? Se vai dar certo? Se vai ter um encontro? Vamos falar um pouco disso, tá? Também vou pegar um conselhinho do Lory Ganesha aqui para cada montinho. Online está na moda, mas não deixa de ser perigoso, tá bom? E não é porque é cristal. O baralho lá nas cartas diz que vale a pena conhecer essa pessoa. Que vocês vão primeiro. Vocês investigam, tá? Pelo amor de Deus. As cartas têm energia de muitas pessoas e não são uma sentença para ninguém, né? São sim uma ajuda. Vamos tirar... Vamos ver a energia dessa pessoa que vocês conheceram, tá? Vamos tentar ver qual a energia desse ser maravilhoso, dessa princesa aí que vocês conheceram online. Se realmente vale a pena. Vamos ver o que que é. Cadê a minha onyx? Vou pôr aqui a minha onyx. A pirita. A pirita. A pirita. A pirita. A pirita. Esses são os três montinhos. Vou fazer a minha oração pedindo por todos vocês. E por mim. Que Deus me ilumine e que me dê a clarividência que eu possa mais um dia estar aqui confortando o coração dos meus queridos consoletes. A pirita. Montinho de número dois. Montinho de número um. Três. E a pedra onyx para quem escolheu o montinho de número um, tá? O mundo. A energia que eu vejo aqui... Para mim a energia do mundo é uma das melhores energias que tem, tá? Mas talvez aqui... Pode ser que essa pessoa seja uma pessoa do mundo, aventureira e tal. Vamos ver na sequência as cartas. Porque o mundo em geral é uma energia boa. É aquele que tudo pode, que tudo... É alguém que realmente está disposta a enfrentar, né? Vamos ver. O Tchá, meu povo cigano, mostra para nós quais as possibilidades de encontros, quais as possibilidades de... Que algo realmente se concretize nesse relacionamento dessa pessoa online. Olha só. A carta do mundo já é uma carta boa. E saltou aqui a carta do amor. Para quem escolheu esse montinho de número um, eu vejo realmente... É... Essa carta é fantástica. Essa pessoa que vocês conheceram online... E que tem preocupado tanto vocês... E essa pessoa está... Ela está saudosa, está com vontade realmente de encontrar vocês. Ela se sente ansiosa, desgastada, triste por não poder estar com vocês, tá? Nem tudo que a gente conhece online é ruim, né? Tem também, claro. Eu conheci meu marido online há 20 anos atrás. Estou aqui com ele ainda, né? Aqui me mostra realmente que essa pessoa se apaixonou por vocês. Da mesma forma que vocês se apaixonaram por essa pessoa. E existe uma grande atração física. Vocês estão morrendo de vontade de realmente encontrar essa pessoa, né? De realmente fazer com que esse encontro se torne real. Aqui você, em dois encontros, eu vejo vocês se encontrando... Dentro de um curto prazo, tá? Existe muita ansiedade. Vocês já falam... Inclusive, pra muitos aqui já existe até aquela coisa assim... O meu sonho é casar com você e blá, blá, blá. Tudo isso é possível, porque aqui existe um grande amor... Um grande desejo de uma construção de algo juntos. A casa e a carta da aliança, né? Mostra isso claramente. O desejo de se encontrar e de formalizar isso. Né? Então, nessa situação aqui, sim. E a carta dos livros mostra, confirma realmente com a transformação desse relacionamento online. Isso aqui realmente tem tudo pra... Pra as pessoas que escolheram esse montinho, esse deck, né? Pra que se encontrem e realmente vivam um grande amor. Transformando a vida de vocês, tá? Muito provavelmente, pra muitos vai ter mudança pra longe. Inclusive, principalmente pra outros países, né? Então, a carta do navio. Só que assim, esse encontro não é... Ele acontece sim, mas não é entre hoje e amanhã. O encontro pode até ser rápido, mas a transformação, a mudança de vocês é algo um pouco mais demorado, tá? A carta do navio é uma carta um pouco mais lenta. Mas aqui eu vejo sim um grande futuro pela frente, ok? Vamos ver o que o Lorde Ganesha tem a dizer. Persônica transformat-se. Aqui significa que a vida de vocês vai ter uma transformação pessoal muito grande em consequência a esse encontro que vocês vão ter com essa pessoa e que vocês estão sonhando, tá? Que vocês muito tanto querem. Vai ter uma grande... Isso vai transformar a vida de vocês, tá? Então, eu vejo essa tiragem muito positiva. Vamos ver o que os sussurros do amor tem pra dizer pra vocês. Receba com amor e com reconhecimento, né? Reconheça essa pessoa como uma pessoa boa que veio pra mudar. It's lifeful and fangen von André is in manier um lift de latazin. Receber e dar amor a alguém significa a forma mais fácil, mais linda e mais correta de demonstrar amor, de viver um grande amor, tá? Então, essa é a mensagem pra quem escolheu o montinho, o deck de número 1 da leitura de hoje, tá? Ou da Pedra Onyx. Agora nós vamos à interpretação. Olha só, Pedra Mundo. Realmente, ali a carta do navio mostrou que é alguém que vem de longe, que vocês vão conhecer, muito provavelmente de outros países distantes, tá? Então, era isso que a energia do mundo queria dizer. Ops, tchau! Vamos pra quem escolheu esse deck de número 2, a Pedra Pirita. Vamos ver a energia. A energia do carro. Mudanças rápidas. Pra quem escolheu o montinho de número 2, as mudanças rápidas, ok? Saltou a mulher. Agora eu fiz um bananal aqui. Os pensamentos. O cachorro. O cigano. Ah, sem sombra de dúvida. Olha só. Essa pessoa, a quem vocês perguntaram se vale a pena, se vai ter um encontro físico, sim. Só que eu vejo que essa pessoa, que vocês estão conversando, na grande maioria das vezes ainda está envolvido com essa pessoa aqui, tá? Vocês conhecem alguém, só que alguém que na verdade já tem alguém e está envolvido aqui, tá? Então, é... Só que algo aconteceu e essa pessoa, de repente, encontrou vocês. Vocês são almas afins, olha só. Você e essa pessoa aqui. A espiritualidade está aproximando vocês, porque vocês são almas afins, vocês tinham que se conhecer. É algo que vem de vidas passadas. E a forma de vocês se encontrarem, muito provavelmente, por estarem em outro país, ou talvez dentro do próprio país, mas de um lugar bem mais distante, a forma de se encontrarem foi essa forma online, tá? Mas, como eu disse, essa pessoa já tem alguém na vida dela, ou está encerrando algo na vida dela, tá? Para recomeçar um novo com vocês. Porque aparecem aqui vocês muito apaixonados e muito envolvidos. Inicialmente, eu vejo aqui simplesmente uma mera paixão, mas que tem tudo para se transformar em algo mais sólido, tá? Para ter um enraizamento. Então, aqui, vocês pensam muito sobre isso tudo. Vocês vão conhecer. Não é uma má pessoa, é uma pessoa que veio, que vocês realmente tinham que conhecer, que vem de outras vidas, né? Isso é claro aqui, sem sobra de dúvida. E vocês vão conhecer, vocês vão encontrar. Isso também vai ser uma grande mudada na vida de vocês. Olha aqui, mudanças rápidas. Essa pessoa aqui, realmente, vocês vão encontrar rapidamente. Não vai demorar para vocês encontrarem essa pessoa. O carro, é a transformação rápida, né? Algo que vem rápido para a vida de vocês. Vamos ver o que o Lorde Ganesha tem para dizer com relação a essa pessoa. For Lady Hyde. Essa pessoa vem preencher algo vazio. Vocês se sentiam sozinhos e essa pessoa também não se sentia completa com quem, né? Ela está encerrando algo para começar algo completo com vocês. O desejo dessa pessoa, claro, porque vocês são almas gêmeas, né? Almas afins. E vocês vêm, finalmente, encontrando esse ser. Por isso que vai ser um preenchimento na vida de vocês. Vai completar, vai fazer com que vocês se sentem mais completos, ok? E os sussurros do amor, vem aqui, olha que perfeito, gente. Olha o que os sussurros do amor dizem. O amor faz a diferença, tá? O amor faz a diferença. Ele, quando vem verdadeiro, ele pode transformar. Ele pode ser a diferença na vida de vocês. Transformando a dor do passado na felicidade do presente. Alguém aqui está deixando o passado para trás, tá? Esse aqui é o passado e aqui vocês dois, certo? Então, sim, aqui também vale a pena. Essa pessoa também é uma pessoa bacana que vale a pena vocês conhecerem, tá? É aquilo que eu disse. Só não vale a pena o momento que a pessoa começa a pedir dinheiro, aí não. Mas, ao contrário, procurem conhecer o ambiente onde essa pessoa vive. Pede para ela mostrar a casa, enfim, né? Para quem escolheu o montinho número 3 da Pedra do Fogo, a energia é a energia da força. O amor que une vocês, essa paixão, amor é mais difícil de dizer porque você nem conhece pessoalmente, né? Talvez venha a ser o amor de vocês, vem com muita força. É algo muito forte que veio para a vida de vocês, ok? Vamos ver para quem escolheu o montinho de número 2. Gente, antes que eu esqueça, não posso esquecer de falar das consultas. Não posso esquecer, não posso esquecer. Quando eu terminar de interpretar o montinho de número 3, eu vou falar. O livro aberto, os ratos, a torre, o urso, os jardins, a árvore, a 16, a criança, o coração e o ser amado. Olha só, aqui é cartas na mesa. Essa pessoa realmente, quando ela diz para vocês que ela está sofrendo muito, que ela está passando por momentos difíceis, ela está dizendo a verdade. Quando essa pessoa diz que se trata de sofrimentos, eu vou fazer de conta que aqui ninguém pediu dinheiro para ninguém, pelo amor de Deus, tá? Não faça uma besteira de acreditar. Pedir dinheiro é mentira. Eu estou falando aqui realmente de alguém que fala de sentimentos, tá? Olha só, aqui, essa pessoa, ela abre o jogo para vocês. Ela fala, olha, eu estou passando por muitas dificuldades na minha vida, eu gostaria de transformar a minha vida, eu gostaria de ter um novo recomeço. Enfim, ela está dizendo a verdade e ela pensa muito em vocês. Ela é uma pessoa que, ela está quase que pedindo socorro. Ou vocês, ou a pessoa que vocês conheceram, tá? Aqui eu vejo pessoas que, um dos lados, assim, que se sente muito só e que precisa do apoio, do carinho, do conforto, da proteção desse urso, tá? E vai ter um encontro, sim, e vocês, depois desse encontro, algo muito forte vai acontecer. Aquilo que era meio supérfluo vai se transformar em uma coisa muito forte. Vai se enraizar mais ainda, tá? Porque aqui também é uma divina providência da espiritualidade que está trazendo para vocês esse ser para complementar, para completar aquilo que vocês não tinham. É algo novo, tá? É um sentimento, olha que lindo. Aqui mostra a árvore dizendo que esse amor está se enraizando. E aqui mostra que realmente é um amor pleno que está vindo por aí, tá? Essa novidade vai ser muito boa. E aqui aparece a própria pessoa confirmando isso. Ela vem para vocês. Aqui, olha, os encontros. Vocês encontrando essa pessoa. Aqui vocês colocam situação. Se você perguntou sobre um homem, sobre uma mulher, como todo mundo sabe, espiritualidade não tem essas coisas, tá? Então, aqui também vale a pena. Nossa, os três foram bons, né? Vamos ver o que o Lorde Ganesha tem a dizer. Bichermink. Eu não disse? Esse urso, ele mostra alguém que está precisando de carinho, de proteção. Alguém que se sente triste. Aqui está falando a verdade. Essa pessoa está botando as cartas. Ou vocês, ou a pessoa, entende? Realmente, é um necessitando do outro. Aqui, o Ganesha pede para que vocês protejam essa pessoa. Que vocês deem carinho. Que vocês abracem, certo? Vamos ver os sussurros do amor. Arrume tempo para que você realmente possa ter um encontro real. Olha os dois aqui namorando no barco, tá? Olha que lindo. Então, aqui a carta pede para que vocês realmente arrumem um tempo um para o outro. Vão a esse encontro, né? Vão a esse encontro com esse ser maravilhoso. Para poder realmente ser feliz. Para poder um completar o outro. Para poder proteger. Para sentir aquela proteção que vocês estão precisando, tá? Essa foi a interpretação do montinho de número 3, a Pedra do Fogo. E antes que eu encerre esse vídeo, eu queria dizer para vocês. Como todos sabem, dia 23 de julho. É meu último dia com consultas antes das minhas férias. E eu estou com pouquíssimas vagas. Eu tenho vagas agora. Algumas disponíveis do dia 16 ao dia 23, tá? Então, conforme vão entrando os depósitos, eu estou preenchendo essas vagas. É claro que às vezes existe uma desistência. Ontem eu tive uma pessoa que pediu para passar essa consulta só para agosto. Porque ela também vai de férias em julho. E aí, a primeira pessoa lá, eu peguei e encaixei. E eu tenho uma lista de espera. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu até dia 23, eu ainda estou agendando, tá? Depois disso, eu vou agendar do dia... Quando eu volto, eu vou vir para casa de uma férias. Eu chego aqui dia 12 à noite. Então, do dia 13 de agosto ao dia 7, 5 de setembro, dia 5 de setembro, acho que é... Do dia 13 de agosto até o dia 5 de setembro, eu vou estar agendando. Já tenho bastante agenda até lá, tá? Mas ainda existem mais vagas, sim. Então, para quem já quer agendar até lá, já pode agendar. Aí, depois, eu volto só final de setembro. Não sei o dia que volto, vou sem compromisso, mas com certeza não volto antes do dia 24 de setembro, tá? Porque essa vai ser uma viagem que eu não vou de avião. Então, não é data marcada, eu vou de carro, vou estar fazendo vários países dentro da Europa e vou... Venho vindo, mas antes do dia 24 de setembro, com certeza não volto. Dentro desse período que eu vou estar de férias, eu vou deixar uma lista de espera, sem compromisso de data ou hora. Porque férias é férias e eu quero curtir. Mas eu vou estar encaixando uma ou duas consultas diárias. Tipo, a noite eu estou no hotel ou estou na casa, eu vou para uma casa também, né? Nas primeiras férias. Então, a noite, assim, eu posso, sim, encaixar um horário. Então, quem realmente quiser. Mas eu vou dar preferência para as pessoas da terapia, é claro. As da terapia eu não vou deixar na mão de jeito nenhum, tá bom? Eu agradeço a todos vocês e vejo vocês em um novo vídeo de amanhã. Tchau!